Pode até parecer que o trem está de ponta cabeça, mas trata-se apenas de um sistema de monotrilho suspenso que está localizado em Shiba, no Japão. A sensação é de como se estivesse voando, contemplando o que é em volta por um ângulo diferente, passando por cima de árvores, carros e ruas. Tem mais de 15 quilômetros de extinção e consegue se deslocar mais facilmente do que um trem convencional.